Sabe, em nossa correria do dia a dia, às vezes a gente fica pensando eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para meditar na Bíblia, mas pelo menos eu posso assistir um vídeo no YouTube, que contanto que seja breve eu posso ver uma postagem no Instagram, eu posso ler um versículo bíblico eu posso ver uma citação que alguém mandou no meu WhatsApp mas o perigo está em nós entendermos que o fato de nós ouvirmos conteúdo de outras pessoas substitui o nosso relacionamento pessoal com Deus às vezes nós podemos dizer, bom, eu não tenho muito tempo, mas pelo menos eu estou vendo este conteúdo, mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que não há como desenvolver a nossa vida espiritual, crescer na presença de Deus sem o relacionamento pessoal com Ele, por isso quando a gente fala sobre terceirizar a fé, é esse conceito de que algumas empresas empresas, por exemplo, quando querem ter certos serviços mas não querem incorporar seus funcionários ali na folha de pagamento então contratam empresas terceirizadas outros que fazem um trabalho que a empresa ela não vai fazer como empresa e terceirizar a fé é quando nós acreditamos que o fato de nós ouvirmos bons predadores o fato da gente ter acesso a bons conteúdos isso já é o suficiente para que nós chegamos em frente em nossa vida espiritual, em nosso crescimento espiritual mas isso realmente não é verdade e nós não podemos nos justificar dizendo assim não, eu vou me dedicar mais o fato é que o tempo passa e nós deixamos de experimentar uma verdadeira comunhão com Deus nós deixamos de crescer espiritualmente por isso eu gostaria de meditar com você sobre este assunto não terceirize a sua fé e o texto que nós temos em Gênesis capítulo 5, verso 24 nos fala a respeito de Enoque eu gostaria somente de enfatizar esta expressão Enoque andou com Deus e o que nós observamos aqui é que o andar com Deus é muito mais do que a gente ter alguns momentos ou algumas práticas religiosas mas é cultivar esse relacionamento vivo contínuo com Deus através da nossa adoração das nossas orações da nossa meditação fazendo com que todas as áreas da vida sejam feitas na presença de Deus quando nós terceirizamos a nossa fé e nós simplesmente ouvimos alguns conteúdos de outras pessoas e nós não estamos investindo em nossa vida espiritual nós não vamos crescer espiritualmente nós não vamos amadurecer nós não vamos estar mais fortalecidos e estar mais preparados para sermos instrumentos nas mãos de Deus e mais do que isso ainda que nós possamos ver certos bons conteúdos mas se a nossa vida espiritual não estiver fortalecida nós vamos nos tornar vulneráveis em relação a todos os ataques que nós vemos sobre nós através da cultura do entretenimento do relacionamento do contexto da escola do trabalho e se nós não estivermos fortalecidos nós vamos realmente nos tornar vulneráveis por isso nada pode substituir o nosso relacionamento pessoal com Deus quando nós vemos o testemunho de Enoque nós temos aqui um princípio que deve nortear a nossa vida Enoque andou com Deus e porque ele andou com Deus ele tinha condições de tomar as melhores decisões ele sabia como cultivar bons relacionamentos ele sabia como priorizar aquilo que realmente é importante ele sabia administrar o tempo de tal forma que a vontade de Deus fosse feita na vida dele e muito mais do que isso ele sabia que dar na presença de Deus é verdadeira alegria como disse o salmista na tua presença a plenitude de alegria e delícias perpetuamente quando nós estamos na presença de Deus nós saciamos a sede da nossa alma com estas fontes cristalinas da presença do poder de Deus mas quando nós estamos dedicando tanto tempo as coisas desta vida e quando nós gastamos tanto tempo vendo assistindo e lendo tantas outras coisas que não tem a ver com o nosso relacionamento com Deus nós vemos que o nosso interior fica fragilizado e vulnerável diante de todas as investidas que nós vemos ao nosso redor e que tentam nos afastar de um relacionamento vivo com Deus por isso eu queria dizer as fontes que nós temos hoje em dia especialmente por causa da tecnologia elas podem ser muito úteis agora é necessário discernimento nem tudo que você vê na internet lógico você deve receber como verdade você deve escolher os melhores pregadores aquelas pessoas que demonstram por sua vida por seu caráter que tem autoridade para ensinar a palavra de Deus mas isso só não é suficiente sabe nós podemos como disse James Parker saber muito a respeito de Deus sem conhecer a Deus nós podemos saber discutir os grandes assuntos da teologia nós podemos debater sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado mas sem um relacionamento vivo com Deus nós não vamos experimentar aquilo que Deus preparou para nós quando Jesus veio e entregou a sua vida por nós na cruz e ressuscitou o terceiro dia foi para que nós tivéssemos acesso à presença de Deus para que nós pudéssemos receber o espírito de adoção para que nós pudéssemos chamar Deus de Pai e cultivar um relacionamento pessoal com Ele por isso ainda que você possa usar tantas fontes você possa assistir tantos conteúdos mas nada vai substituir o seu relacionamento pessoal com Deus hoje nós estamos vendo pessoas que dizem bom se fulano de tal disse isso então deve ser verdade se aquele outro disse aquilo então deve ser verdade mas é muito importante que você se alimente da palavra de Deus não se alimente através de fontes terceiras em primeiro lugar se alimente da fonte original que está na palavra de Deus nada pode substituir a sua leitura a sua meditação aplicação da verdade de Deus em sua vida nós precisamos da iluminação da presença do poder do Espírito Santo para que a verdade de Deus ela impacte as nossas vidas de uma forma transformadora e também nada pode substituir a sua oração a sua comunhão com Deus há pessoas que assistem vídeos de oração mas sem orar há pessoas que ouvem músicas de adoração mas sem adorar Deus nos chamou para nós experimentarmos a realidade da sua presença a fidelidade das suas promessas a realidade de que ele de fato está conosco e ele responde as nossas orações através de Jesus tudo isso é experiência espiritual ao mesmo tempo também não terceirize a sua fé deixando que outras pessoas vivam a sua vida espiritual por você que você seja um verdadeiro adorador não basta assistir um louvor é importante que você adore não basta ouvir uma mensagem é importante que você medite não basta ficar impressionado com o exemplo de pessoas que são dedicadas é necessário que você se dedique por isso quando nós olhamos por exemplo de Enoch nós descobrimos esta verdade fundamental relacionamento com Deus é algo que não pode ser terceirizado é algo que nós devemos cultivar de forma individual e pessoal e sim depois nós estendemos essa realidade dessa experiência poderosa da presença de Deus na comunhão dos santos na vida da igreja na nossa família mas em primeiro lugar cultive um relacionamento pessoal com Deus você está terceirizando a sua fé? você está achando que só pelo fato de ver certos conteúdos nas redes sociais isso substitui a sua vida de oração e relacionamento vivo com Deus? não não é dessa forma que você possa como Enoch andar com Deus experimentar a sua presença experimentar a alegria da sua graça em nossas vidas e que através disso você seja cada vez mais um instrumento nas mãos de Deus para que vidas ao seu redor também sejam abençoadas Deus abençoe a sua vida vamos andar com Deus